Uma luva fade, ou mais outra, que? Eu tô cheatado! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar e com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Quais serão os prêmios do clã da FaceIt? Pra quem não sabe, a gente tem um clã na FaceIt aqui que você pode entrar aberto para todo mundo que me segue, onde tem premiações mensalmente. Basicamente tem uma tabela de classificação aqui, os primeiros colocados, os primeiros 20 recebem prêmios. Dez primeiro ao vigésimo recebem 500 ou 400 dólares em FaceIt Points, porque cada mil FaceIt Points é um dólar. E mais um monte de facas. Aqui a Season 5 foi assim, 10 facas. A Season 4 foi também semelhante a isso, 5 facas e 5 luvas. Então agora a gente precisa criar a Season 6 e a gente precisa de prêmios para isso. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Entre elas, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, vamos começar buscando algumas coisas aqui. Basicamente eu quero 10 itens legais para a gente fazer isso. Entrei aqui no csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Custo 10 dólares, vira 13, 100 dólares, 130, 1000 dólares, 1300, assim por diante. Você pode utilizar o cupom PROFIT quantas vezes você quiser. Chip Knife Mini. Vamos abrir a Chip Knife Mini até vir uma faca. E a faca que vier, a gente vai pegar. E aí na hora que vier, a gente muda para outra. E assim a gente vai. Eu não vou escolher. A gente vai ganhar. Aí, veio a primeira faquinha. Então já temos uma navaja Boreal Forest para um dos vencedores. Vamos tentar ganhar mais uma faquinha. Mais uma faquinha, acho legal. Mais uma não, mais umas três faquinhas. Eita, Nogueira. Nogueira acabou de ganhar uma Flip Tiger Tuff aqui na Saulo Minim. Parabéns, Nogueira. Aí sim, hein, my friend. Acho que eu dei uma escapada de heads legal. Acho que dá para a gente ir, sabe em qual caixa? Easy Knife. 11 dólares, 5% de chance. Vamos ver se vem uma faquinha aqui na Easy Knife. A Easy Knife é forte. Opa! Veio uma faca legal. Veio uma faca legal de 140 dólares. Vai também. Eu vou abrir mais mais dez. Nenhuma faca. Mais dez. Mas eu preciso também de uma faca um pouco mais top para a premiação do primeiro colocar. Toma! Duas facas de uma vez, my friend. Aí ficou legal. Mano, então a gente já tem quatro prêmios. Insano os prêmios até o momento. A Falcon não está disponível. Vamos solicitar. Essa boi também não está disponível e essa gut aqui também não está disponível. Então a gente vai escolher os itens manualmente aqui mesmo. É, vou pegar a Falcon, né? A Falcon não tem aqui, mas tem aqui. Ok, peguei uma Falcon Black Laminate. Guys, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na Saulo Mini e tentar ganhar uma Flip Tiger Tup de 400 dólares para ser o item top do sorteio. Do sorteio não, do clã. Se vier a M9 Gamadop, a gente pega outra coisa. Mas aí não vai ser para o clã, né? Vai ser para um sorteio... Puxa feio, né? Saulo de acoringa vale hoje também? Sim! Exclamação coringa aí explica bem direitinho como é que funciona. Uma luva fade. Top! Caramba, guys. A premiação do clã desse mês vai ser insana. Ou mais outra. A premiação desse mês vai ser insana. Que? Eu tô cheatado. Esquece. Nós tava num leve abalo, agora não tá mais. Trinta caixa, três luva fade. Esqueça tudo. Pode mandar outra. Aí não veio. Ah, pelo amor de Deus, é hat trick de luva, my friend. Vocês acham que fica legal a gente premiar os três primeiros com uma premiação semelhante? Porque a gente já tem sete prêmios. Precisamos de mais três. Eu acho que agora a gente precisa pegar os itens pra galera no final do ranking. Tentar pegar três luvas aqui na Chip Gloves Mini. E aí eu acho que fica show de bola. Uma premiação super top na hora que a gente for ver o preço ali. Mano, vai ser... Só as três luvas ali já dá mais de três mil reais. Mais... Nossa. Ah, vai ser uma... Opa! Luvinha. Legal. Mano, vocês vão ver. Na hora que eu terminar de pegar os dez itens, vai dar uma premiação de mais de cinco mil reais com toda a certeza do mundo. A gente precisa de mais dois itens. Só mais dois. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Tá pago os dois. Essa premiação vai ser uma das mais fortes do canal. Ele mandou do clã. Sem dúvida nenhuma. Se não há mais. A gente só tem que escolher aqui o que a gente vai pegar, né, mano? Mano, uma Falcon Rust Coat é super legal. Uma Shadow Daggers Gamma Doppler é super legal. Survival Crimson Web. Luva Marble Fade. Luva Cool Mind forte também. E aqui a gente pega essa luvinha Needle Point. Essa daqui é mais forte. E aqui a gente pega uma Luva Emerald. Esqueça absolutamente tudo, né, my friend? Basicamente, guys, esses daqui vão ser os prêmios da nova season da Face It. Pra quem quiser participar, o link do clã da Face It vai estar aí na descrição. Vai ser todos esses itens aqui para dez vencedores diferentes e mais muitos Face It Points pro décimo primeiro até o vigésimo. Então vão ser vinte vencedores de prêmios insanos no clã da Face It. E csgol.net cupomprofit e 30% de bônus no seu depósito. Eu não lembro com quanto de salda a gente estava. Eu acredito que a gente tenha aprofitado legal, principalmente porque veio três Marble Fade muito rápido ali na Saulo Mini. Então acredito eu que isso aqui fez o nosso Profit ficar bem top. Aí, guys, tá aqui. Pegamos todos os itens. Dez prêmios. A gente acabou de fazer o cálculo de tudo. Deu 9.580 em skins. Mais 2.700 reais em Face It Points. Tendo assim uma premiação total no clã esse mês de 12.280 reais. Vou mostrar essas skins dentro do jogo. Se você quiser entrar no clã da Face It, o link vai estar na descrição. Basta jogar. Ganhou. Levou. A partir dessa luva girafa. É tudo de vocês. Luva. Paca. Falcon. Mais uma Falcon. É... Huntsman Aço Azul. Survival Crimson Web. Olha que linda. Survival Crimson Web. Luva Marble Page, Luva Hortelã, Luva Bordado e Luva Terceira, Companhia do Terceiro Comando. Tá lá. Então é isso, guys. O link da Face It vai estar na descrição do clã. E também o link do CS Gonete tá aí. O bom Profit. É nóis. Tchau. 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 Then I'm never going